Olá, tudo bem com você? Eu me chamo o professor Omar Sabag, sou aqui da Unesp de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, atuo na área de Economia e Gestão do Agronegócio e venho convidá-los a participar deste importante curso promovido pelo IFC Academy. Na verdade, chama-se Como Avaliar a Viabilidade Econômica da Produção Acuícola. Então, para vocês aí, psicultores, empreendedores do setor, este curso é extremamente teórico e prático, ao mesmo tempo, contendo uma carga horária de três horas, lembrando que nós iremos dividir em seis aulas teórico-práticas e como que este curso, na verdade, ele vai funcionar. Então, de uma forma geral, o que vocês terão como principais pontos a serem abordados neste curso? O primeiro deles é identificar os principais coeficientes técnicos de produção icícula, acuícola. Afinal de contas, como que eu posso calcular o custo se eu não tenho a abstração desses coeficientes técnicos? De forma sequencial, é claro, vocês terão os cálculos, como que são efetuados em planilhas, na verdade, dentro da plataforma Excel, para que a gente possa fazer, a princípio, uma análise econômica, ou seja, considerando os principais indicadores de rentabilidade a curto prazo, para, num segundo momento, também trabalharmos os principais instrumentos de fluxo de caixa quando se trata da viabilidade econômica da atividade. Afinal de contas, só se gerencia aquilo que se mede. Então, de uma forma geral, esse conteúdo do curso, dividido em seis principais etapas, a primeira delas, a teoria dos custos, onde vocês verão aí a classificação dos gastos, a classificação dos custos, o que é custo de oportunidade, enfim. Num segundo momento, a importância, quando se fala, propriamente dito, do custo de oportunidade, aí que comece a entrar a importância de saber administrar bem a sua atividade, para que ela possa, evidentemente, ter uma melhor rentabilidade comparativa àquilo que o mercado te paga, ou seja, que a sua atividade seja atrativa. Também, sequencialmente, falaremos sobre a importância da depreciação, que é um importante componente aí dentro dos custos fixos, afinal de contas, produzir, calcular custos, não é simplesmente mão de obra, insumos, nós temos outras variáveis, e vocês vão ver a importância da depreciação. Ainda assim, dentro da gestão de custos, nós trabalharemos seguindo uma metodologia, que é do Instituto de Economia Agrícola, que é do Estado de São Paulo, e é uma metodologia na qual a gente consegue enxergar os custos efetivos, os custos totais da atividade, evidentemente, para que estes custos, eles possam depois serem traduzidos nos principais indicadores de rentabilidade. Além da receita bruta, do faturamento da atividade, então também nós conseguiremos enxergar qual é o resultado operacional, qual é o índice de lucratividade obtido, com aquela atividade psícola em particular, qual é o ponto de nivelamento, e é claro, como sempre, entender os principais instrumentos de fluxo de caixa, afinal de contas, eu preciso enxergar qual é o meu payback, qual é o meu período de recuperação daquilo que eu estou investindo na minha atividade, qual é a minha taxa interna de retorno, o que é geração de valor da empresa, considerando aí por meio do valor presente líquido. Enfim, então nós temos alguns benefícios desse curso, dentre os quais a praticidade, lembrando, né, dentro das pesquisas que a gente já desenvolve dentro da universidade, a didática de conteúdo, muito prática, né, lembrando, é claro, que as videoaulas, elas são limitadas num tempo de 20 minutos, a vantagem das videoaulas que vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, né, e é claro, né, além das videoaulas, vocês também terão um material complementar, lembrando por meio aí que nós temos dessas planilhas dentro da plataforma Excel, em diferentes abas, né, considerando passo a passo, etapa por etapa, para a consecução dos custos, indicadores de rentabilidade, fluxo de caixa e também dos artigos que eu estarei disponibilizando a vocês, tá bem? Além disso, né, como o plus aqui do nosso curso também será ofertado uma monitoria online por meio do chat, por meio também do nosso grupo WhatsApp aqui, tá bem, pessoal? Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, deixo aqui meus dados de contato e certamente eu espero vocês aqui neste curso aqui, que será muito importante. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço a todos vocês.